Olá, eu sou eu, bem-vindo ao surmágeno. Hoje nós vamos fazer um pequeno pochete à lébola. Por fazer um pequeno pochete, nós vamos usar o cupom de tissu e do termocolão. As mesuras são 48 cm por 33 cm. Nós começamos a posicionar o termocolão e agora nós vamos preparar o tessinho principal. Vamos fazer um pequeno pochete ao meio, como assim, e vamos arrondir. Vamos fazer um pequeno pochete a 8 cm do ovo. E vamos fazer um pequeno pochete. 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 e manto não houve a ver lá mesmo as pessoas ou tiçudo lá do Blure Manto nova Vamos colocar o zíper e a mesura de 40 centímetros. Vamos colocar o tissot com o zíper e o zíper ao meio. Vamos fazer a vinha e atangler. 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 Vamos. 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 E agora nós vamos fazer o outro cote do zíper. 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 Vamos fazer o 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 zíper. E voilá, a pequena pochete é terminada, espero que esta vídeo vos a plu, n'hésitez a fazer like, a vos abonnes, e a très bientôt. Sous-titrage ST' 501